Vando Rocha Fala tio Chico, muito boa noite Boa noite galera do chat Tio Chico, hoje eu recebi um e-mail De Uma promoção da Yamaha Da concessionária que eu comprei a minha moto Eles Me ofereceram uma FZ15 A nova Por R$17.000 Então fez um desconto Fez um desconto legal E aí me fez meditar Poxa, a Yamaha Tá baixando o valor ali Da FZ15 Aí eu pensei comigo Bom, a Bajaj veio agora com a 160 e a 200 Que tá com o valor ali dentro do mercado Não tá barato Mas também tá dentro do mercado Sim Você tem a Apache Né Que tá num valor também Ali um Não passa dos R$20.000 Acho que não chega nem a R$19.000 A Apache E você tem a D.E. A Raul Jui fazendo promoção Né Você até mostrou no seu No seu Instagram Sim Dando desconto de mil na DK Na Chop Quase toda a linha dela Né Sim Menos na DR-160 Exato Justamente a DR-160 Que agora ganhou uma concorrente de peso Que é a Bajaj Exatamente Você não acha que era a hora De eles fazerem uma promoção Na 160 Na DR Ou os caras já entenderam Que essa moto Não deu Não tá vendendo Não deu certo E vai chutar o balde na DR-160 Porque é estranho Né Eu fiquei pensando nisso Pô Eles fazem promoção Em todas as motos Praticamente Menos na DR-160 Aí eu fiquei Será que os caras vão atualizar Essa moto Ou eles Já eram Vou deixar essa moto quieta Pra lá E pronto Né O que você acha? Será que eu tô errado Meu pensamento? Um abraço aí Tio Chico O pior Canal do Youtube Vando Um beijo Obrigado Por você ser membro Aqui do canal Meu beijo a você Excelente pergunta Se a DR-160 Estivesse aí Pra qualquer tipo De atualização Estariam queimando O estoque Tá? Não Não é essa a ideia É uma teimosia Isso é teimosia mesmo É o Joca Sendo teimoso Tá? Porque podia estar Fazendo promoção Em todas as motos E eles não querem Baixar a margem De lucro deles E como eu falei Num outro vídeo Que era um vídeo Chamado Margem de lucro Das montadoras Eles tem margem de lucro Só pra vocês terem ideia Suzuki fez Descontos agora Em dezembro De 3 a 8 mil reais Isso é margem de lucro Tem mais E eu mostrei pra vocês Numa live que eu fiz com o Ricardo Exatamente o seguinte Se eles conseguem fazer Descontos de 3 mil Numa vez Tron Eles conseguem fazer de 6 E ainda sobra Ainda dá margem De lucro Eles podiam muito bem Vender 6 mil reais Abaixo A Vestron E ainda ter lucro Tem moto na Suzuki Com 8 mil reais De desconto Dá pra botar 16 E ainda dava Tinha margem de lucro Só pra vocês terem ideia Então A JTZ Ela tem margem Pra baixar Mais ainda A Kawasaki Fez desconto Que eles chamam de bônus Fez desconto De 5 mil reais Agora no final do ano Vocês acham que é porque Quer queimar estoque só É que tem margem Eles tem margem De pelo menos 10 mil reais O dobro disso Tem margem Todas as montadoras Tem margem Só que As mais vendidas Que são as binárias Elas não precisam Porque tem gente Se estapeando Na fila Pra poder ter Uma moto dessa E eles sabem disso Então Eles não fazem Nada 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 Ah mas aqui na minha cidade Teve Mas é pontual Tipo na cidade E tal Os caras tem lá Um estoquezinho E eles vão lá Queimam Mas quando você fala No global Honda Brasil Yamaha Brasil Eles não vão fazer Nenhum tipo de promoção Porque eles tem margem E eles sabem Que as pessoas Estão lá na fila Se estapeando Pra poder pegar a moto Quando a gente fala De Kawasaki É um negócio diferente Quando a gente fala De Raul Ju É um negócio diferente Quando fala de Suzuki Muito mais diferente Porque Suzuki caiu muito De venda Então eles tem margem Quando você fala Nas premium Harley Que não está tão boa Assim das pernas não Está vendendo aí Os pingadinhos Mas o que eles vendem Com uma moto Eles lucram absurdamente Mas quando você fala De BMW E Triumph Eles estão com briga De taxa Ou é taxa zero Ou é taxa 0,99 Que agora a Triumph Está praticando Ou a BMW Pratica taxa 0 Em alguns modelos Eles vão girando De acordo com os meses Então A DR-160 É uma moto Que tem margem Só que Não sei por que Cargas d'água O Joca Não acordou pra vida E falou assim Gente Vamos baixar O preço dessa moto Porque vai flopar Só que ele não entendeu ainda Só vai entender A partir do primeiro trimestre De 2022 Quando De espencar As vendas De todas as motos Da Raul E aí vocês verão Sim Uma movimentação deles Com a chegada Da Abadiade Só que o problema É que a Abadiade Ainda não impactou No Brasil Eles impactaram Somente no estado De São Paulo Quando a Abadiade A partir daqui A 120 dias Primeiro trimestre Final do primeiro trimestre Já indo pra maio Abril, maio E eles vão expandir Pra Brasília Florianópolis Rio de Janeiro E Belo Horizonte Aí A Raudiu A JTZ Vai começar a sentir Algum impacto Aqui no Nordeste Talvez não Mas eles vão começar A perceber Que as vendas Vão despencar Porque o cara Vai pagar 20 mil Numa DR 160 Dezenove né Quase vinte Numa DR 160 Que tem freio combinado Excelente a moto Tá galera Excelente Mas só tem freio combinado Ou o cara paga Dezenove mil Numa Numa Dominar 160 Ou numa Própria Dominar 200 Que tem ABS Completa E no caso Da Dominar 200 Ainda tem Refrigeração Água A moto completíssima Com tudo Embreagem Faz café também Faz um pequeno Cafezinho né Um expressinho lá E ele diz Um pequeno bom dia Em indiano Entendeu Good morning Enfim Então ele só vai se tocar Depois do primeiro trimestre De 2023 E a gente vai A briga boa Essa concorrência É um troço muito gostoso É muito legal Se a JTZ Quiser continuar achando Que vai vender Suas motos Nesses preços Tipo DR 160 Aceitar 20 mil E ficar fazendo Essas promoções Mil reais Não vai vender Tem que ser mais Agressivo né O preço tem que ser Mais agressivo Só que também tem Uma 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 máxima Aqui do empresariado Brasileiro Não baixamos Não baixamos o preço Usar meu produto Aí eles mudam o nome De desconto Pra bônus Olha que coisa babaca Desconto É bônus agora Bônus É desconto Entendeu Então Ou o povo da JTZ Acorda pra vida Vai tomar uma lavada Vai tomar Um Um Choryuken de fogo Né Ou então Ai babae Vai tomar Ai babae Do 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 Raiden E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser